E essa, gente, é uma segunda morte em investigação que a gente noticia aqui no intervalo de uma semana. Os casos da doença têm causado preocupação no Estado. E os números nesses primeiros meses do ano já são maiores do que no mesmo período do ano passado. Você fique atento agora, inclusive, para os sintomas e onde buscar ajuda em caso de suspeita da doença. O caso do jogador alagoano de 19 anos, suspeito de ter morrido por causa da forma grave da dengue, ainda está sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde. O médico infectologista e chefe de gabinete de combate às doenças infectocontagiosas da CESAL, doutor René Alexandre, explica a diferença entre casos de dengue clássica e de dengue grave. Uma é a continuação da outra. A dengue é uma doença, nós chamamos de uma doença bifásica, duas fases. Na primeira fase, a maioria dos pacientes vão apresentar esse tipo de sintomatologia. Considerar, lembrar que em torno de 30% de todas as pessoas que entram em contato com o vírus da dengue, não existe sintomatologia alguma. Quem tem, começa pela dengue clássica, que é o quê? É aquela dor de cabeça muito forte, dor atrás dos olhos, dores musculares, nas articulações, manchas pelo corpo e a febre. Essa febre é uma febre muito alta e de início súbito, 39 graus centígrados. A dengue grave, que engloba a dengue hemorrágica, A representação é o extravasamento de líquido dos vasos. O líquido sai dos vasos para os tecidos circunvizinhos. Consequentemente, o paciente poderá caminhar para um choque, um choque polvolemico, afetando a parte renal, o paciente deixa de urinar, a parte respiratória, o paciente vai ter dificuldade de respirar, a parte cardíaca, podendo levar a arritmia, a parte neurológica, podendo apresentar convulsões. E toda essa, o que vem acompanhado de um quadro de uma doença grave, por exemplo. O paciente vai ter dor abdominal, o paciente vai vomitar, o paciente vai ficar muito sonolento. Esse conjunto é o que nós chamamos de dengue grave. Em torno de 5 a 7 dias, no máximo, o paciente vai melhorar. A grande maioria dos pacientes vão melhorar com relação ao quadro da dengue clássica. Por quê? É autolimitado, é o próprio sistema imunológico do paciente que vai fazê-lo melhorar. Nesse momento, nesse intervalo, ele precisa se hidratar bem, uma boa hidratação, para se preparar para um quadro futuro de complicação possível. Aí é muito, muito importante a hidratação, por isso que a gente sempre fala. Não tomar nenhum medicamento que possa atrapalhar a coagulação sanguínea, por exemplo. Os anti-inflamatórios, o aspirina, que é um medicamento clássico proibido com relação à dengue, e tem de procurar o acompanhamento de um profissional de saúde, inicialmente no posto de saúde. Por quê? Para ajudar a orientar esse paciente, essa pessoa, com relação ao aparecimento de sinais de gravidade. A dengue grave, ela vai aparecer, vai acontecer entre aquelas pessoas que já tiveram dengue no passado. Esse é o pré-requisito número um, porque tem uma relação muito direta com a resposta imunológica dessa pessoa. Se ela já teve um dos quatro sorotipos do vírus da dengue, tendo mais um, essa resposta imunológica vai ser muito forte. Por isso que quem já teve dengue tem de tomar mais cuidado ainda. Do bairro do Poço, Mônica Hermírio.